Bem-vindos, nerds fãs de jogos, aqui é o Ogro pra responder duas perguntas, foram as mais frequentes durante as lives aí do Diablo 4. As perguntas são, Ogro, vale a pena 350 reais por esse jogo, ou 500 caso você queira a edição Ultimate Deluxe Diablo Motherfucker Plus. E a outra é se o desenvolvimento dos personagens vai continuar no servidor live, né, quando lançar o jogo. Antes de continuar pro assunto do vídeo, é um prazer gigantesco apresentar pra vocês um produto em que eu confio muito. É o Exit Lag, tá otimizado pro Diablo 4 e tá com uma super promoção. Se vocês não fazem ideia de como é que funciona, o Exit Lag é um sistema de proxies que vai analisar a sua conexão até o servidor de destino e otimizar a rota pra que você tenha o menor ping possível. Tá aqui até selecionado o World of Warcraft, porque eu joguei um há pouco tempo atrás, 3, 4 meses direto, e usava o Exit Lag todo dia, porque o jogo fica com a sensação muito mais fluida. Não dá nem pra descrever, né. Se você não code, pega servidor americano, cai em servidor latino, você vai ter um ping muito melhor. Diablo 4, mesma coisa. E pra mostrar pra vocês como é que funciona, você inicia o seu aplicativo, você seleciona o seu jogo, no caso Diablo 4 Beta, recomendado aí pela equipe do Exit Lag, que vocês utilizem a seleção automática, tá. Se quiserem deixar aqui no recomendado, pro Diablo 4 tá funcionando melhor, não precisa mexer aqui na parte manual, beleza, selecionando o servidor, nem nada disso. Aqui o meu abriu já com South America, que eu usava pra outros jogos, e aqui tá show de bola. Você aplica as rotas e tá com a luzinha vermelha, já tá ativado, você abre o seu jogo e você simplesmente desfruta do melhor ping possível. Até na live, quando eu tô jogando, né, em servidores sul-americanos, o pessoal pergunta como é que eu fico com cerca de 10, 12 de ping. Claro, minha localidade favorece que aqui em São Paulo, o Exit Lag faz o restante do trabalho. E aqui tem todos os planos que a Exit Lag fornece pra vocês. Se você acessar os links que estão aí na descrição ou QR Code na tela, você tem agora o desconto de 41% no custo-benefício aqui no plano de 12 meses. Recomendo, então clica no link na descrição e vai lá agora, beleza? Continuando então pro vídeo. Eu vou responder a última primeiro, tá. Galera, em nenhum jogo, pelo menos me foge a mente, né, se vocês tiverem contra-exemplos aí, postem nos comentários. Mas eu nunca vi conteúdo beta, desenvolvimento de personagem, progresso de personagem, quest, item, armadura, em um servidor beta, não é à toa que chama beta-teste, passar pro servidor oficial. Eu nunca vi. Beta-teste é teste. Eles vão ligar o servidor, depois eles apagam o banco de dados e pronto. Quando lançar, vai começar todo mundo do zero. Então não se preocupem. Você não precisa começar a jogar imediatamente, hoje, amanhã ou semana que vem. Você não precisa correr pra fazer pré-order do jogo só por causa disso. O desempenho do beta, ele é completamente apagado. A progressão do beta não continua pro servidor original. Ogro, vale 350 reais? Cara, eu sempre respondo essa pergunta com depende. Depende de quantas horas você vai jogar. Se você realmente gostou do tipo do jogo e vai colocar... Cara, um jogo que a gente joga, que a gente gosta muito, a gente joga, vai, mil horas, mil e duzentas horas. Vou pegar como exemplo o Lost Ark, que eu joguei, sei lá, três, quatro meses direto, sem parar. Foram mil e duzentas horas, tá? Tem gente aqui da live que tem três mil, quatro mil, cinco mil horas. Você dilui esses 350 reais por mil e duzentas horas, e aí você vê se vale a pena. Entretenimento tem o preço. Toda vez que você vai no cinema, toda vez que você vai no bar, toda vez que você sai com os amigos, que você pede um iFood. Aliás, eu aposto que vocês gastam mais de 350 reais de iFood por mês. Vocês estão pagando por serviços, tá? Vocês estão pagando por entretenimento, ou no caso, pagando por uma comidinha diferente. Então você tem que pensar nisso. O jogo está caro? É caro. Infelizmente, a nossa economia não é a economia mais poderosa do mundo. Os nossos preços em relação ao dólar vão ser sempre altos. Já tivemos melhores tempos no Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Mas, pensando em jogo, e no que eu vi nesse beta, eu inclusive paguei, tá? Eu comprei o meu jogo. Eu recebi uma key só pra esse beta da Blizzard. Eu poderia estar usando essa key, jogando gratuitamente. Mas eu escolhi dar ela de presente pra uma amiga. Eu já tinha comprado o jogo, não queria... Eu ia ter que dar refund no jogo pra depois comprar de novo lá na frente. Enfim, já estava com o jogo baixado. Eu não queria arriscar de dar alguma coisa errada. Eu não poder criar meu conteúdo sobre este jogo, que eu estava tão ansioso pra acessar. Então, eu comprei. Eu já comprei, já paguei os 350 reais. Não acho que vale a pena pra gente, na nossa realidade, pagar os 500. Porque adiciona alguns cosméticos e passe de batalha. A gente nem sabe o que vai vir no passe de batalha. Você está comprando coisa muito a cegas. Então, 350 eu acho de boa. A não ser que você seja riquinho e tenha dinheiro infinito. Aí compra o que você quiser. Mas nós estamos diante de um Diablo. E o Diablo é um jogo que inventou, setou as bases pra todo esse estilo de action RPG. Foi o primeiro, foi o percursor. Poi, Wolcen, Lost Ark. Todo tipo de RPG isométrico que vem depois é baseado em Diablo. E esse aqui, pro meu gosto, está mais gostoso. Ele é mais cadenciado. Ele não é simplesmente você ficar usando um monte de habilidade loucamente, igual no Diablo 3. Fenda, 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 fenda. Ah, mais fenda, mais fenda. Explode, explode, bicho. Explode, bicho o tempo inteiro. Ele tem mais a pegada de RPG. Ele tem mais a pegada de exploração, de quest, de side quest. De você fazer eventos diferentes, PVPs, Strongholds, Dungeons. De outras formas de você configurar seus itens. E a única coisa que eu tenho incerteza ainda sobre o que pode vir é o endgame. A gente tem novidades, a gente tem, assim, vamos dizer, um lampejo do que possa vir. São cinco ou seis opções de endgame. Tudo que eu espero é que não seja muito repetitivo, mas eu estou animado. Pra mim, na minha opinião, se eu não tivesse comprado o jogo, eu compraria hoje sem pensar duas vezes. Pelo que eu vi, pelo que eu experimentei nos últimos dias, pelos vídeos que eu fiz, pelas pessoas com as quais eu conversei, pelo clã que eu vou formar. E, assim, isso, tirando o fato de que eu sou streamer e de que eu posso fazer live, posso fazer vídeo e ganhar algum dinheiro com isso. Se eu fosse simplesmente um jogador, eu compraria. Compraria hoje. Se eu já não tivesse comprado, eu compraria. Se eu tivesse um amigo que gosta de jogar e não tivesse dinheiro, eu queria, eu quisesse muito jogar com ele. Talvez eu comprasse pra ele de presente. De aniversário, alguma coisa assim. Pô, o que eu vi aqui tá realmente animador. Pra quem é muito fã de D3, tem um amigo, inclusive, que gosta do grind, de grindar a mesma coisa, ficar fazendo a mesma coisa repetidamente. Explode, explode bicho, explode bicho. É bem diferente, talvez não te agrade. Mas, tem o beta aberto, teste o jogo. É gratuito. Baixa na botonete, testa, joga um pouquinho. E aí você vai sentir se vale ou não. De antemão, já te digo. Pra mim, vale. Não tem nem questão quanto a isso. E eu tô muito feliz com o desempenho do jogo até o momento. Parabéns à Blizzard. A gente sabia que era um desenvolvimento, um momento delicado pra empresa, por tudo que ela tem passado. Por todos os produtos que ela lançou recentemente, que não foram super sucessos, né? Na maioria deles foram relançamentos e remasters. E o que eu vi aqui, simplesmente, me agradou de uma forma que é difícil até mesmo de explicar. Se você tiver alguma dúvida, deixe na seção dos comentários. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Se quiser continuar vendo vídeos do véio maluco. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal.